Olá família, olá crianças, eu sou a professora Geane do Instituto Oi e Solidários do Sem Palavra Cantada da turma do MG1A. Bom dia para vocês crianças e família, espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês tenham uma semana bem divertida, bem animada, bem feliz, que vocês brinquem bastante, curtem muito a semana de vocês, crianças, junto com a família, junto com os irmãos, com os amiguinhos, se estiverem com vocês, tá bom crianças? Que vocês sejam sempre felizes, tá bom crianças? E a professora hoje vai cantar três músicas bem legais, bem animadas e divertidas, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira música, Baião da Maré, um, dois, três! Olá crianças! Vamos dançar, Baião? Vamos dançar, a professora! Bate, bata, 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 b Vamos pro ele como um amigo, cara, beijo. Passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, como a pata anda, sempre faz. Dá uma voltinha, dá um pulinho, dá uma voltinha, dá um pulinho, dá uma voltinha, dá um pulinho, como o salto do gorfinho. Dança o palhão como sorrisão, dança o palhão como sorrisão, dança o palhão como sorrisão, junto com o palhãozão. Aprenderam as crianças! Vamos dançar mais uma vez! Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Bate a palminha, bate o pé, bate a palminha, bate o pé, bate a palminha, bate o pé, o peixinho da maré. Vão na cabeça, mão no joelho, vão na cabeça, mão no joelho, vão na cabeça, mão no joelho, como o amigo, cara, beijo. Passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, como a pata anda, sempre faz. Dá uma voltinha, dá um pulinho, dá uma voltinha, dá um pulinho, dá uma voltinha, dá um pulinho, como o salto do gorfinho. Dança o baião com sorrisão Dança o baião com sorrisão Dança o baião com sorrisão Junto com o balãozão Aê, crianças! Que gostoso! Gostaram? Muito bem! Que delícia, né? E agora, vamos para a nossa segunda música do dia, tá bom? Bicho do bocão Vamos lá então? De qual bicho que tem bocão? Um, dois, três Que bicho tem bocão? Que bicho tem bocão? O saco, o jacaré, o hipopótamo e o leão Que bicho tem bocão? Que bicho tem bocão? O saco, o jacaré, o hipopótamo e o leão Quem é que tem coragem? Quem é que põe a mão? Eu não, eu não Pra que boca tão grande? Pra que incidental? Esqueça essa brava e zé me dá logo um beijão Quatro Bicho tem bocão Bicho tem bocão O saco, o jacaré, o hipopótamo e o leão Quem é que tem coragem? Quem é que põe a mão? Eu não, eu não Pra quem não tá tão grande? Pra que incidental? Esqueça essa brava e zé me dá logo um beijão Aê, que delícia, que gostoso cantar com vocês, crianças Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora vamos para a nossa terceira e última música Eu espero que vocês ajudem a professora, tá bom? Vamos lá cantar junto com a professora? Vamos lá Um, dois, três Vamos lá Pela estrada fora Lava chapéuzinhos Levando uma cesta Cheia de docinhos Pela estrada fora Lava chapéuzinho Levando uma cesta Cheia de docinhos Vou pra casa da vovó Ela está sem o sol Mas vou com cuidado Sem tomo mal Tudo Vou pra casa da vovó Ela está sem o sol Mas vou bem depressa Tem perigo na floresta Lava chapéuzinho Lava chapéuzinho Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Perito na floresta. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aê! Que delícia, crianças! Vocês gostaram da vivência de hoje, das músicas que a professora cantou? Espero que vocês tenham curtido, tá bom, crianças? Um beijo bem gostoso, um abraço enorme e tchau, crianças! Tchau!